Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base tubular E hoje a gente vai dar uma mexidinha, aqui já está tudo certo, a parte do oxigênio já está beleza, os pouquinhos aqui vai consolidando o gás Está produzindo ali devagar, não tem muita água descendo ainda, mas depois a gente vai acertar isso aqui Essa quantidade de água tem que aumentar para isso aqui ser mais eficiente, no momento só está convertendo 5kg por segundo Mas depois a gente vai acertar isso aí, por enquanto a nossa prioridade aqui é dar uma mexida com essa fumarola aqui Essa fumarola aqui, a gente vai mexer com ela Então o que eu vou fazer? Eu vou aplicar nessa fumarola aqui Um glitch já bem famoso, que a gente utiliza pequena quantidade de água para movimentar líquidos Na verdade existem duas maneiras de fazer esse mesmo glitch, só que essa forma que eu vou fazer é mais simples Então como é que eu vou fazer? Eu vou começar dessa altura aqui Eu vou bloquear essa distância aqui Vou fazer isso aqui, tá? Por quê? Porque em cada uma dessas viradinhas aí vai ter uma saída de líquido Ok? Eu quero evitar por enquanto de... deixa eu desconstruir isso aqui, isso aqui pode me atrapalhar Eu quero evitar por enquanto de... cabe uma bomba aqui, cabe duas, tá certo De liberar esse gás natural, tá? Eu quero evitar de liberar esse gás natural Então eu vou tentar me manter dentro desses limites aqui, dessa parte de dentro aqui Então vamos passar a escada aqui, eles vão ter que subir lá Aqui vai ter que ter um esvaziador de garrafa de cada lado Nossa, eu fiz tudo ao contrário Copia aqui e cola aqui E vamos acelerar Essa parte aqui eu vou desconstruir inteira Aqui dentro a gente vai ter mais duas bombas de aço Na verdade eu tenho que fechar essa parte aqui, ó Aqui eu tenho que fechar também Quase que eu abri ali Aqui tem água, tá tudo certo Beleza, não vai sair nenhuma bolha de oxigênio poluído Esses cabos não tem problema ficar aqui por enquanto Na verdade eu tenho que destruir tudo isso aqui, né? Isso aqui tá me atrapalhando Aí nessa parte interna aqui Eu tenho que colocar uma válvula de líquido Acho que assim Acho que assim tá bom É, mas Só mudar o material aqui Porque tem que ser de aço Porque passa de 125 graus Aqui não dá pra usar Dois presos, né? Parabéns pra vocês Pronto, agora sim E escava aqui De aço aqui, certo? E eu vou colocar mais duas bombas De aço também aqui em cima Pra puxar um quilo, né? Pra A tubulação Ficar no esquema Aí, perfeito Vamos puxar aqui uma tubulação Pra cada lado Pra não Pra depois ter saída, né? Tem que tirar daqui Esse limo Porque senão ele vai começar A soltar oxigênio poluído Vamos pôr aqui pra Coletar esse limo aqui Em prioridade 9 Não tem onde pôr Por isso que tá como tarefa Fala, Paulo Henrique Obrigado por se inscrever no canal, mano Seja bem-vindo É... Falar em se inscrever no canal? Deixa eu dar uma diminuída na velocidade aqui Mostrar pra vocês aqui Os novos duplicantes Na verdade Não alterou o nome deles aqui Tá como 1, 2, 3 ainda Mas aqui na sequência aqui O nosso mais novo padrinho do canal Felipe Martins Muito obrigado por apoiar o canal, Felipe Muito obrigado mesmo É... O 2 aqui ficou O Schneider Gamer Né? Que são os inscritos mais recentes do canal É... O Lucinaldo Batista O Leonardo Aleluia E o Vice O Vite Não sei Beleza? Então Já estão com o nome já Os duplicantes E eu preciso arrumar um lugar Pra colocar esse limo Vamos colocar aqui por enquanto Como é que tá a quantidade? É, vamos pôr aqui por enquanto Na verdade aqui eu vou pôr Coletar somente tudo Nesses dois aqui E aí eu limpo essa área aqui de dentro Aqui com Com essa função Limpar essa área aqui Beleza, um tubo pra cada lado Ok Depois a gente vai trabalhar com essa parte aqui E aqui eu tenho que fechar Aí Basicamente é isso Agora vamos jogar a nafta aqui Deixa eu aumentar a velocidade de novo Jogar a nafta aqui Prioridade 10 Quem tá vindo? Felipe Martins Aí, acabou de entrar e já tá trabalhando já Aí sim Aí eu dou valor Só que ele deve tá meio lentinho, né? Será que ele já tá na base faz um tempinho Então não, ele não tá lentinho não Vamos Felipe Chegou Só um pouquinho de nafta Ah, não é ele não Desfarça Gabriel Meu Deus Onde esse cara foi buscar essa nafta? Aí Tá bom Agora eu copio as configurações daqui E passo pra cá E nafta também Eles já vão jogar essa garrafinha que tá ali Vamos gente Solta a garrafa Pegou a nafta Soltou ali Beleza Desconstrói as duas Ótimo Fecha aqui Já vamos deixar o fiozinho passado pro lado de fora Aqui pode ser de ferro De chumbo Tanto faz Vamos usar chumbo Peraí que não abriu a tela aqui Aí, agora sim Vou fazer de ferro mesmo Puxar pra cá e pra cá Beleza Tecnicamente aqui já tá pronto Então o que eu tenho que fazer agora? Eu só tenho que puxar a água pra cá Pra essa saída aqui Pra essa válvula Essa válvula aqui A gente vai setar ela com 100 gramas por segundo Então 0.1 Peraí que eu já vou explicar Como é que isso aqui funciona Pra quem não conhece Quem já conhece Não tem problema Tem que terminar esse cabo aqui E agora temos que trazer água Pode ser qualquer água Pode ser qualquer líquido Na verdade Desde que ele não evapore dentro do cano Eu vou puxar por enquanto Eu vou puxar daqui Por enquanto Depois a gente faz alterações Mas por enquanto eu vou puxar daqui Usar adiabático mesmo Sobe aqui E encaixa aqui E daqui vai ter a saída Pros dois Uma vem pra cá E a outra vem pra cá Eu acho que é isso Acho que tá pronto Deixa eu só eles construírem Enquanto eles vão construindo aí Eu quero mexer com essa Vou começar a mexer com essa parte aqui também Eu quero deixar essa parte aqui de baixo Aqui no vácuo Quero muito deixar essa parte aqui de baixo Aqui no vácuo Só que tem uma quantidade alta Já de vapor aqui Pra eu fazer isso aqui De maneira mais fácil Seria Eu encher de blocos aqui Mas é muito longa a distância Tá vendo? Vou ter que ficar micro gerenciando Isso aqui muito E eu não quero esse micro gerenciamento Então o que eu vou fazer? Eu vou construir de cima pra baixo Blocos normais Vou fazer assim Rocha ígnea mesmo Aqui não E aí eu vou ficar com o corredor No vácuo Aqui E aí depois eu Tiro a fileira de baixo Construo outro Se eu fizer de cima pra baixo Ou de baixo pra cima É mais fácil do que Eu fazer da esquerda pra direita Ou da direita pra esquerda Porque aqui os duplicantes Têm acesso a toda a área Assim o duplicante tem acesso A área inteira Beleza Aqui depois eles vêm construir A prioridade é os canos aqui Vou aumentar aqui E aí eu já explico Qual que é a outra forma Também de fazer Esse Remover esse material daqui Que tem um monte de material Aqui que não deveria estar A água vai vir por aqui Pode ser qualquer água Não tem problema Tá? Até mesmo porque a água Vai ser deletada Aí beleza Aqui agora é só aguardar Acho que se eu tirar Esse bloco aqui Um, dois, três Consegue construir isso aqui Então deixa eu já tirar Essa piada daqui Pra já ir adiantando Isso aqui eu acho que é cerâmica É, cerâmica Boa Porque tá acabando Meu carvão E eu quero começar A usar essa energia aqui Quanto eu tenho de carvão ainda? Tenho sete toneladas Não, beleza Sete toneladas Dá pra fazer bastante coisa Cadê? Não veio água pra cá ainda? Ah, faltou um cano Tem nego feliz aqui Que passou correndo aqui O Roberto O Roberto tá com Sparkle Streaking Tá com mais oito de Atlético É um bicho Cheirado Beleza Construíram ali Vai começar a puxar o líquido Pra cá Não importa a quantidade Essa quantidade de água Que vai ficar armazenada Dentro desse cano aqui Vai durar muito tempo Vai durar muito tempo mesmo Então Não se preocupem Vamos lá Tudo certo 100 gramas pra cada lado Ok, tudo certo já Fechar essa parte aqui agora Por favor Por favor, rápido Porque senão eu tô perdendo Perdendo A eficiência aqui Porque tá subindo por aqui E tá voltando pra baixo O gás natural Não é esse o intuito O intuito é o gás natural Ficar aqui Aqui nessa área Finalizando Prontinho Vamos lá Deixa eu explicar O que que tá acontecendo aqui Né Pro pessoal Depois não ficar Nos comentários Marcelo Não entendi Vamos lá Vou explicar Com muita calma Eu vou colocar No painel de gases Aqui E vou mostrar pra vocês O que que tá acontecendo Como é que o jogo funciona Quando um líquido Atravessa um gás Tá Ou então Quando um gás Precisa se movimentar Pra outro lugar Quando o líquido Pinga aqui Automaticamente Como tem outro tipo De líquido aqui Tecnicamente Ele respingaria Pro lado Tá entrando Alguma outra coisa Aqui O que aconteceu aqui Da onde tá vindo Esse oxigênio poluído Entrou um oxigênio poluído Aqui que não deveria Tá vindo isso aqui Tem limo aqui Não tem problema Quando pinga aqui O líquido Ele tenta encontrar Saída Pro lado adjacente Né Não pra cima Pros lados Ele tenta encontrar Saída Como pro lado Tem um outro elemento Que é o gás Natural O que que esse gás Natural aqui faz Ele troca de lugar Com essa água Que pingou aqui Quando ele troca De lugar com essa água Aqui ele percebe Que tem já Um líquido Que no caso É o Eu tô explicando A mecânica pra vocês Tá Ele percebe que aqui Tem um líquido já Que no caso é a nafta Tá Qual que é o único Outro ponto Que ele tem adjacente Pra se locomover Pra cima Onde tem o gás natural De novo Tá Por que que ele não vai Aqui pra baixo Porque não é adjacente Tá Vai pra diagonal Se não tiver adjacência Tá Então Ele primeiro procura Nas quatro células Em volta Se não tiver onde sair Nas quatro células Em volta Ele procura Nas quatro células Na diagonal Como aqui tem A célula disponível De gás natural Acima O gás que tá aqui Ele troca de lugar Pra cá Então Ele troca de lugar Na verdade Pra cá Pra direita Como aqui tem Um outro elemento Ele fala Opa Então tem que ir Pro próximo adjacente Que é pra cima É exatamente isso Que acontece aqui Entendeu Então aqui a gente Tá exploitando A gente tá fazendo Um exploit aqui Da mecânica De movimentação De gases Do jogo Tá E com isso A gente leva Todo aquele gás Que tava aqui Pra cima Então o que eu vou fazer Aqui agora Eu vou isolar Essa fumarola Aqui E vou isolar Esse lado aqui Também Na verdade Essa parte aqui Eu não preciso nem Isolar Nessa aqui Já tá isolada Já quando eu fechar Só esses dois lados E depois eu fecho Esses dois lados Aqui E tá pronto Aí aqui Vai ficar Armazenando Gás natural Agora Pra sempre Tá Super pressurizando O gás natural Peraí Deixa ele terminar De construir Deixa eu já Acelerar Esses dois aqui Por que você largou Esse negócio No chão aí Mano Some daí Aí É Ficou lá Prontinho Isso aqui Isso aqui é só A animação Do oxigênio Poluído Saindo Da água Poluída Saindo Da saída De líquidos Mas ela não Tá soltando O oxigênio Poluído Esse oxigênio Poluído Que tá Aqui em cima É o do próprio Sistema Até mesmo Porque não tem Pressão Pra soltar O oxigênio Poluído Não tem pressão Pra isso Ele só soltaria Se estivesse Abaixo De 1800 Gramas Tá Então Esse oxigênio Poluído Aqui é o oxigênio Poluído Que veio de baixo Agora que tá Isolado Aqui não vai vir Mais oxigênio Poluído Pra cá E aqui Vai puxar Esse gás Natural Até ficar No vácuo Essa fumarola Aqui E tá pronto O layout De super Pressurização De fumarola Funciona Pra qualquer Fumarola De gás Natural De óxido De carbono Qualquer uma Oxigênio Poluído Isso aqui Vai funcionar Com qualquer uma Só tem que tomar Cuidado com o material Que você vai construir Porque tem Fumarolas Que tem Temperatura Muito alta Fumarola De oxigênio Poluído Sem estar Infectado Por exemplo Hidrogênio Dióxido De carbono São fumarolas Que tem 500 graus Então nem mesmo O aço Pode suportar Essa temperatura Ok Aqui tá pronto Eu vou deixar Esse daqui Salvo Eu vou Criar uma nova Blueprint Aqui Fazer isso aqui Assim nela E vamos salvar Ela com o nome De Super Fuma Super Pressurização De fumarolas Pronto E vou deixar Isso aqui Junto com a Minha pastinha Lá De De Blueprints Aí na descrição Do vídeo Beleza Bom Vamos continuar Aqui com a base Aqui é só Deixar Pressurizar Eu preciso Começar A usar Energia Porque eu só Tenho Uma tonelada De carvão E eu tenho Esse outro Gás natural Super Pressurizado Aqui Já tem Quase 100kg Por bloco Aqui Eu também Preciso Usar ele Eu acho Que seria Interessante A gente Já meter Uma estação De energia Aqui Deste lado Por exemplo Puxar Aqui Essa área E trabalhar Aqui Trabalhar Dentro Dessa área Aqui Eu poderia Colocar Alguns Transformadores Para substituir Esses transformadores De baixo Que provavelmente Vão sair E a gente Faria duas estações De gás natural Uma desse lado E uma desse lado Ia ficar bem legal Do lado Aqui E o mais interessante Da cagada Total Aqui É que a fumarola Ela está Exatamente Centralizada Com a Com a fumarola Para o pessoal Do toque Ao delírio Deixa eu abrir Essa Não, peraí Eu vou fazer o seguinte Eu vou Copiar isso aqui Minério de alumínio Não Pode ser a amálgama De ouro Aqui E vamos Colocar Os transformadores Aqui Dois Na verdade Eu acho Que eu não posso Isolar Isso aqui Vou fazer Assim Dois 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 E dois Perfeito Aqui ficou bom Só que aqui Eu não posso Isolar Ou posso E só deixo Escorrer Para o canto Até mesmo Porque essa área Aqui Eu vou Expandir Ela mais Para frente Ainda Essa área Aqui Ela não vai Só até aqui Essa área Aqui Ela vai Até aqui Ela vai Até essa Linha da base Aqui Então Acho que Eu vou isolar Assim Vou isolar Assim Aí Aqui Acima Eu vou Fazer o Seguinte Vamos ver Como é Que fica Aqui A situação Do Gerador A gás Natural Se for Nessa Altura Aqui O layout Convencional Ele ficaria Assim Dois E três Aqui É Eu acho Que Não Acho que Eu vou Fazer Em linha Reta Acho que Vai Ficar Melhor Em linha Reta Sete Cabe Em linha Reta Dois Três Igual Fiz Lá Embaixo Quatro Cinco Vou Deixar Com cinco Por Enquanto Eu vou Deixar Com cinco Por Enquanto E Aqui Ele vai Pingar Direto Ou Eu deixo Escorrer Escorrer Para Baixo Ó Dúvida Cruel Vou Deixar Pingar Direto Aí Por Por Enquanto Vai Ficar Assim Do Outro Lado Eu Vou Fazer A Mesma Coisa Vai Ficar Legal Vai Ficar Simétrico É Dois Quatro Cinco Por Enquanto Eu Vou Pôr Estação De Energia Ou Ou Não Eu Gasta Esse Gás Natural Tem Pouco Tem Pouco Gás Natural Aqui Vou Ter Que Trazer Gás Natural De Lá Do Lá Também Por Enquanto Assim Deixa eu Já ligar O Cabo De Automação Pra Não Ficar Ligado A Toa Isso Aqui Eles Conseguem Construir Essa Área Que Eu Vou Talvez Eu Faça Não Uma Só Tá Bom Nossa Senhora Que O Jogo Me Aprontou Eu Achei Que Eles Tinham Removido Isso Meu Deus Ainda Bem Que Foi Só Esse Pedacinho Aqui Tem O Mod Para Resolver Isso Aí Mas Deixa Enquanto Tá Bom Vamos Dar Uma Olhada Lá Embaixo Enquanto Eles Vão Construindo Ali Eu Quero Começar A Mexer O Quanto Antes Com Esse Sistema Aqui Eles Não Alcançaram Lá Em Cima Ou Então Tá Inacessível Na Na Verdade Tá Inacessível Tá Rapaz 335 Graus Por Enquanto Só Tá Vazando Temperatura Ali Por Baixo Aqui Em Cima Não Tá Vazando Aqui O Absalito Não Tá Deixando Vazar A Temperatura Nem Aqui Nem Aqui Nem Aqui É Só Aqui Que Tá Vazando Esse Pedacinho Aqui Tá Vazando Temperatura E Chegou A Solidificar O Magma Aqui Nesse Pedaço Mas Beleza Tá Acumulando Hidrogênio Ainda Aqui Mas Eu Quero Gastar Primeiro O Gás Natural Esqueci De Escavar Aqui Isola Essa Área Aqui Na Verdade Por Enquanto Eu Vou Trabalhar Aqui Com A Com A Estação De Energia Nesse Pedaço Aqui Mas Depois Ela Vai Passar Um Pouco Mais Pra Frente Aqui É Só Pra Aqui É Um Bloquinho Do Adaptador Aí Beleza Aí Agora Sim Cabo De Alta Potência Pode Ser De Ferro Ele Vai Fazer Isso Aqui Que Vai Fazer Isto Aqui Que Vai Finalizar Ligando Aqui Porque Eu Preciso Dessa Energia Na Base Lá Né Se Nó Essas Coisas Começam A Parar De Funcionar Só Tem 500 Kilo De Carvão Só Se Só Tem 500 Kilo De Carvão Esse Fio Aqui Tem Que Ligar Aqui Depois Esse Carvão Vai Vai Livrar A Cara Até Começar A Usar O Gás Natural E Aí A Gente Podia Já Começar A Trazer Também Esse Gás Natural Aqui Pra Usar Lá Não Acredito Esse Gás Natural Aqui Pra Usar Aqui Né Já Pra Ir Gastando Beleza É Isso Aí Deixa Eu Ver Se Alguém Conseguiu Construir Os Bloquinhos Lá É Inacessível Tá Fazer Dois Blocos Aqui E Eles Alcançam Ali Em Cima E A Segunda Fiada Aqui Assim Aqui Não precisa Ter O O Bom Também De Construir Blocos Na Área Grande Né Pra Não Sabon Biá É Que Conforme Você Vai Construindo Os Blocos O Material Vai Sendo Deslocado Pra Cá Né Esse Também É Outro Ponto Importante De Fazer Dessa Maneira Sempre Bom Salientar Tá Eles Vão Construir Aqui Aqui Eles Não Vão Conseguir Porque Não Alcança Ok Ok Acabou O carvão O que tem De carvão Tá na Máquina Já Essa Área Aqui Ainda Vou Decidir O que Eu Vou Fazer Aqui No Meio Mas Ó Provavelmente Eu Vou Fazer Uma Área Gigante Aqui De De Maquinário Pesado Refinaria De Metal Sei Lá Forja Molecular Forja De Vidro Provavelmente Não Sei Ainda E Esse Fio Aqui Já Pode Sair Desse Sistema Aqui Né Pra Ligar Essa Bomba E Começar Puxar Gás Natural Perfeito Aqui A gente Já Pode Começar A Usar O Chumbo Pra Ligar Esse Maquinário Aqui Tá Tudo Certo Cabeamento Tá Ligado Tudo Ok Esses Transformadores Vão Sair Daqui Não Agora Mas Vão Sair A Super Pressurização Deu Certo Mas Entrou Em Dormência Daqui 10 Ciclos Ele Volta Mas A Quantidade De Água Que Ele Jogou Aqui Já Garante Que Essa Água Aqui Ela Tá Indo Né Pro Nossos Sistemas De Geração De Oxigênio E Tudo Mais Essa Água Aqui Então Tá Tranquilo Aqui Agora É Só Aguardar Mesmo Né Estão Construindo Aqui Será Que Estão Indo Lá Embaixo Fazer Agora Não É Possível Porque Eu Coloquei Prioridade Ah Tá Beleza Lá Eles Só Vão Descer Quando Eles Terminar Aqui Em Cima Os Tubos Já Fizeram Como Beleza É Tem que tirar Essa água Daqui Né Que Senão Vai Não Por Enquanto Ela Vai Escorrer Ah Perfeito Ela Tá Caindo Exatamente Na Saída De Água Poluída Ok Por Enquanto Tá Deu Certo Ó Aqui Ó Hum Onde Vê Esse Limo Nossa Ele Escavou Aqui Tá Não Tem Problema Vou Lá Tirar Esse Limo Escavou Aqui O Limo Veio Parar aqui Em cima Olha Que Porcaria Olha Já Pega Lá O Limo Como Assim Não Tem Onde Pô O Limo Pronto Não Ele Ia Ficar Soltando Ali Até Acabar Só Falta Os Cabos Agora Vou Botar Pra Funcionar Isso Aqui Carvão Voltou A Ter 14 Toneladas Muito Bom Eu Acho Que Os Duplicantes Estão Vindo Colocar O Carvão Aqui Manualmente Mas Posso Mudar Já Isso De No Novo Porque O Carvão Tem Que Vem Pra Cá Deixa eu Ver Ok Episódio Muito Produtivo Iniciamos Aí A Parte Da Geração De Energia Por Gás Natural Que Vai Ficar Concentrada Aqui Em Torno Dessa Fumarola Que Por Coincidência Caiu Centralizado Com A Base Nunca Aconteceu Isso Na Verdade Eu Acho Comigo Acho Que É a Primeira Vez Ah Faltou A Saída De Dióxido Carbono Sabe O que Eu Vou Fazer Vou Fazer O Seguinte Vamos Pegar Essa Saída De Dióxido Carbono Eu Vou Mandar Ela Lá Para Base Tem Que Entrar Por Aqui Por Enquanto Eu Vou Mandar Ela Lá Para Base O Caminho Mais Longo Possível Mandar Ela Para Cá Por Que Porque Eu Vou Usar Esse Dióxido Carbono Para Fazer A Soda Então Aqui Eu Vou Colocar O Enchedor De Botijão Um Só O Enchedor De Botijão E Agora Como A 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 Vou Fazer Nessa Área De Trás Aqui Eu Já Poderia Até Começar A Escavação Para Cair Todo O Material Lá Para Baixo Não Precisa Ficar Ajeitando Depois Vamos Colocar Meter Uma Escada Aqui Fazer Assim Depois A gente Só Troca O Bloco Fazer Assim Aqui Eu Estou Pretendendo Pô A Estátua Eu Não Sei Exatamente Qual A Outura Que A Estátua Vai Ter Quer Quer A Altura Da Estátua É Fixa Mas Eu Não Sei Que Tamanho Vai Ficar Aqui Dois Três Beleza Não Vai Pegar O Andar De Cima Nossa Vai Caber Certinho Aqui E Vai Sobrar Um Espaço Aqui Dentro Aqui Uma Salinha Aqui Então Vai Dar Para Fazer Uma Salinha De Recreação Com O Tamanho Máximo Talvez Aqui Vai Ficar Legal Dos Dois Lados Vou Fazer Isso Vai Ficar Muito Bom Abre Aqui Deixa eu Pô Para Deletar Estruturas Vai Ficar Legal Essa Base Aqui Vai Ficar Bem Desenhadinha Muito Bom E Provavelmente No Próximo Episódio A A Volta A Pegar Duplicantes De Novo Terminaram Vamos Acelerar Aqui Eles Sempre Dão Prioridade Para Construir Sem Traje As Partes Sem Traje Que É Dentro Da Base Eles Constroem Rapidinho Ok 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 Mantenha Essa Porta Aberta Beleza Já Começou A puxar Gás Natural Perfeito Finalizando Esse Episódio Por Aqui Agora A gente Já Vai Garantir Aqui Vai Ficar A Salinha De Recreiação Atrás Do Banheiro Pode Ser Assim E Aqui Vai Ficar O Monumento É Um Dos Monumentos Porque O Outro Vai Ficar Do Outro Lado Cada Um Virado Para Dentro Da Base Vai Ficar Legal Depois A gente Dá Cadê 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 Que 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 Você Tá Pulando Alguma Coisa Mano Só Restaurante Ele Não Tá Pegando Bônus Do Ele Tá Pegando Bônus Do Ele Tá Pegando Comida De Outro Lugar Esse Dióxido De Carbono Aqui A gente Consegue Resolver Fácil Esse Problema Que Ele Tá Acumulando Dessa Forma Aqui Quer Ver Vamos Trazer Duas Saídas De Que Distribui O Ar Pela Base Vai Soltar O Ar Aqui E Aqui A Mesma Coisa Como É Que Eu Vou Fazer Agora Para Passar Por Ali Ainda Bem Que Eu Deixei O Buraco Ali Deixa Eu Dar Dois Espaços Aqui Aí Perfeito Que A gente Força O Oxigênio Beleza Sai daqui Vem pra cá Sobe Aqui Aqui E Aqui Uma Ponte Aqui E Outra Aqui Prontinho Bom Por esse episódio é isso Foi bem produtivo Espero que vocês tenham curtido A gente continua no próximo episódio Por enquanto a gente precisa Forçar muito essa área aqui Porque a energia que vai produzir aqui Vai ser suficiente Provavelmente A gente tem que focar mais agora Nos trajes de aço E Começar a ir pro espaço Já tá na hora Já de começar Já passou da hora Na verdade E aqui Começar a mexer Com a parte do magma Essa parte que eu vou descer Bastante ela Essa parte que eu vou descer Bastante ela Porque eu quero dar uma armazenada Porque vai cair muito magma Desses vulcões aqui E eu quero armazenar O máximo que eu puder Beleza Então é isso A gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou Espera aí pessoal Deixa eu só Fazer uma coisa aqui Antes que o pessoal vai me crucificar No próximo episódio Que eu coloquei Todas as saídas Uma por cima da outra Aqui Dos geradores Aqui A gás natural Não pode colocar Uma saída em cima da outra Porque você não bloqueia A saída E não produz a energia Para resolver Para resolver Facinho Isso aqui Você põe uma pontezinha Aqui Entre um e outro E aí não trava O sistema Então agora Essa saída vem aqui Esta vem aqui Esta vem aqui E esta vem aqui Prontinho Aí isso aqui Faz com que não bloqueie A saída dos geradores Então é isso aí A gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Para ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo